Basicamente o vídeo não tinha um começo, então vamos lá fazer um começo pro vídeo. Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Vocês pediram, eu surtei e atendi. Aqui vai um vídeo de mais de uma hora, mostrando todos os detalhes dessa estante. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e agora vai aproveitar o vídeo. Como que a gente vai fazer isso daqui? Eu vou fazer por estantes. Então primeiro a gente vai nessa estante, depois nessa estante, por aí vai. E aí eu vou começar da primeira, é que assim, eu tô vendo, eu tô apontando pra um negócio e vendo outro na câmera. Minha cabeça tá derretendo, mas eu vou começar assim, um, dois, três, quatro, aí vou pra próxima. Um, dois, três, quatro. Deu pra entender, né? Deu pra entender. Então vamos para a primeira. Vamos lembrar que a lógica principal da minha organização são as vozes da minha cabeça, tá? Por exemplo, esse quebranose não era pra estar aqui, ele era pra estar ali, mas na última arrumação eu não arrumei isso. Então daqui a pouco ele vai pro lugar dele. Isso daqui é uma mini impressora, só que não dá pra mostrar ela, porque eu tô usando o celular pra gravar. Então depois eu conecto no tablet ou alguma coisa e mostro pra vocês ela funcionando. Mas ela é térmica, sabe? Tipo... Ah, impressora de supermercado, essas coisas de recibo, sabe? Então a impressão é feita por calor. Por que que tá aqui? Porque a vida quis assim, gente. Aí, por exemplo, olha as lógicas da minha cabeça. Aqui a gente tem minha coleção dos Bridgertons. E sim, eu tirei do box. O box tá guardado. Tenho usado ele pro tripé da webcam, mas... Não sei, tava atrapalhando aqui na estante. E ele é lindo, sim. Peraí que eu vou pegar ele pra mostrar. Nossa, deixa eu pôr na grande angular, senão vocês não vão ver. O box é lindo, tá vendo? Ele é um espetáculo. Só que na estante... Sim, tem lixo dentro. Na estante ele fica assim. Então não dá pra ver a parte bonita dele. Eu teria que colocar a estante assim. E aí é o quê? Um bando de espaços sendo desperdiçado. Não tem como. Continuando, então. Aqui tem os dos Bridgertons. Eu tinha lido os dos Bridgertons pelo da minha mãe. Minha mãe tem a coleção completa também. E aí quando eu li, tem até vlog aqui no canal, eu li pelos da minha mãe. Mas depois eu ganhei do Submarino. O que foi do Submarino? Ai, saudade, Subzinho. É... Eu tô rindo, mas eu tô nervoso, gente. E aí, contatou minha coleção aqui. Aí a gente tem um leitãozinho. Que era do Tsum Tsum. Quem lembra desse jogo da Disney? Tsum Tsum. Tem vários Tsum Tsum pela minha estante. E aí, enfim. É uma xícara de chá. Onde que eu queria começar nessa explicação dos Bridgertons? Porque a xícara de chá fica perto dos Bridgertons. Obrigada. Consegui. Não só. A gente tem Julia Quinn. É... Eu quero muito começar esse. Uma hora vai. Juro pra vocês. Desse da Dama Fora dos Padrões, eu li até o segundo, por enquanto. Vai, moto. Vocês estão me atrapalhando. Esse da Tessa Dare, eu gostei bastante. Quero ler outros dela também. Aí aqui vem Pedro Ruas. Não tem um porquê de estar aqui, além do fato de que o tamanho combina. Esse meu, do Pedro Ruas, tá autografado. Mas, assim, eu achei na livraria e comprei. Porque eu não recebi da editora. Aí, ó. Te encontrei. E aí tava na livraria, assim. Lá no Rio. Aí na hora que eu abri, vi que tava autografado. E como já fazia um tempinho bom no lançamento e a editora não tinha me enviado. Inclusive, o Pedro Ruas ficou hashtag chateado quando eu contei pra ele que é o que comprei. Falei, como assim? A editora não te enviou? Falei, não enviou? Falei, lá e comprei. É... E esse eu recebi da editora mesmo. Esse segundo, eu li na época que era uma novela que tava pelo Kindle. Essa versão nova eu ainda não li. Porque eu ainda não senti vontade já tendo lido a primeira versão, sabe? Enfim. Os da Beth o Larry. Por enquanto, eu só não li ainda o Mesa pra um. Começando aqui com If the She'll Fits. Até aqui no Pumpkin, a gente tem os livros da Julie Murphy. Apesar que esse é junto com a Sierra. E aí, gente, a gente chega nessas bostas que tá descolorindo. Tá vendo? Olha só. Aqui é o tom de rosa que é e aqui é como tá ficando. Só que aqui não bate o sol, essa parede. Olha esse daqui. Como é que era e como é que tá. Vocês tão vendo isso daqui? Essa palhaçada? Era esse rosa. Tá tudo desbotando. Eu comprei pela lateral bonita, porque eu podia ter comprado a versão sem ser hardcover. E tá desbotando essa bosta. Só que ele é que é doido. Tá desbotando até aqui dentro. Alguém me explica. Agora eu fiquei com raiva. Por que que tá desbotando? Até por dentro. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Esse aqui eu comentei enquanto eu arrumava a estante. É um enfeitinho que eu ganhei da minha irmã uma vez. Ele acende. Ó. Ele acende. Só que aí eu coloquei essa faixa de Miss. Que foi da Fleer. Não pergunta. Não pergunta. Peraí que vocês tão descendo. Muita calma nessa hora. Aqui a gente tem uma caneca que eu ganhei da Bienal do Rio. Que foi inclusive no ano que eu fui. Tem a data? Não, não tem a data. Mas eu ganhei essa caneca do pessoal do marketing da Bienal. No ano em que eu fui pra Bienal do Rio a convite do Submarino. Inclusive, como já falei, hashtag saudadesub. Aqui tem algumas das pulseiras literárias que eu fiz. Já estou com o planejamento... É, caiu. Planejamento de fazer algumas novas. É porque eu não tava conseguindo fazer pulseira nesse calor. Porque tava me irritando, mexia com miçanga no calor. Mas já tenho, enfim, outras ideias. Aqui tem dos bilionários da Dreamland. Tem da Daisy Jones. Do Mrs. Nashes. Mrs. Nashes Ashes. Tem de Happy Place. Ah, tem várias. Tá tudo aqui, assim. São do... Esses são dos meus favoritos do ano passado. Mas eu já quero fazer de mais alguns. Aqui... Depois eu ponho pra cima de novo. Aqui eu tenho a minha coleção da Meg Cabot. Que é a minha coleção, provavelmente, junto com o Harry Potter, mais antiga. Ou esse daqui é um dos que mais tá sofrendo. Olha só essa palhaçada. Isso aqui já foi... Dessa cor daqui, desse roxo. E olha como é que tá isso aqui. Ai, gente. Aí fala, ah, Isabela, mas é porque pega tempo. Todos esses estão pegando o mesmo tempo, cara. Não dá. Foco. Meg Cabot. A maioria... Não, todos. Todos são da minha adolescência. Todos da Meg Cabot são da minha adolescência. O Segredo da Minha Vida em Hollywood. Nossa, é um dos meus favoritos da minha adolescência. Era um Hannah Montana, ao contrário. Que eu gostava muito. Tenho planos de reler, mas eu queria reler em inglês. Só que tava... Tipo assim, o e-book tava 80 contos. Eu falei, tudo tem limite. Da Bridget Cameron. Eu gostei muito de Os Perdidos com Amor, mas ainda não li os outros dois. Dizem que esse daqui é muito bom. Ele é uma continuação indireta desse. Vai, moto. Eu acredito em você. Você buzinou porque você concorda comigo? Voltando, as coisas estão aqui. Essa vela... Essa vela foi quando lançou a última música da Jill On Fire. Da Jill. E aí ela mandou pra mim. Ela é toda com glitter, olha. Olha que espetáculo. Nossa, e o cheiro é surreal. É de cedro, canela e sonhos. Mas não sei, tem um cheirinho de pãozinho de canela. É muito bom. Nossa, e o cheiro é muito forte. Essa coroa que tá aqui, coitada. Ela já sofreu muito nessa vida. Ela é de balé. Ela era da época que eu fazia balé. Eu fiz balé por 15 anos. E ela tá em cima da Meg Cabot. Eu nem tenho o Diário da Princesa pra estar ali, entendeu? Mas ela tá aí. E a gente se vê na parada que tá atrás. Veio na caixa que veio o A Gente Se Vê Na Parada. E aí eu coloquei aí. Gente, é sobre isso. Esse potinho, que na verdade é um copo de manteiga. Cerveja amanteigada, né? Do parque do Harry. A tampa é de outro copo. A tampa é dos copos da Broadway. Tipo de Wicked e de Beetlejuice. Só que eu acabei colocando aqui pra não perder. E dentro tem moedas de dólar e de libra. Tá vendo? E eu acho que de euro também. Que eu usava pra dar aula quando eu dava aula pros pequenininhos. Tá, mas depois a gente fala mais disso. A gente tem Vela. Esse do acampamento Meio Sangue. Essa de Hogwarts. E esse daqui eu ganhei de uma das minhas melhores amigas. Antes da gente de fato virar amiga. Que é a Bru. Ela me enviou. Porque é a Bru não. Ela lia o blog. A gente começou a conversar. Ela virou uma das minhas melhores amigas. E isso ela mandou, tipo, antes da gente virar amiga mesmo. E tá até hoje na minha estante. Tem uns quase 10 anos. Aqui a gente tem uma área de blogueiras. Talita Rebouças e coisas aleatórias. Mas... E Paula Pimenta. A gente tem o da Lia Camargo e da Melina. Adorava o blog das duas. Ainda acompanho muito as duas. São duas blogueiras que... Sempre gostei muito do conteúdo. Bruna Vieira a mesma coisa. Esse é o de poesias dela. E aí tem o De Volta aos Quinze. E o De Volta aos Sonhos. De Volta aos Quinze eu não gostei. Acho que na época eu fui com três estrelas. Depois o De Volta aos Sonhos eu gostei. Acho que ficou com quatro ou quatro e meio. Teve um amadurecimento muito grande na escrita dela. Mas nunca tivemos o três, né, galera? Já saiu a série. Já saiu a segunda temporada da série. E nunca tivemos o três. Era a série Meu Primeiro Blog. Né? Que é esse... M1B. Era meu primeiro blog. Aí teve um, dois e o três foi com Deus. Aí a gente chega em Thalita Rebouças. Porque aqui tem o que tem em todo mundo, né? Aqui tem a Babi, que tem a Paula, que tem a Bruna, que tem a Thalita. Que é o Um Ano Inesquecível, que virou filme. Então aqui tem os da Thalita. Inclusive, esse é um dos mais recentes dela. Amei de paixão, favoritado. E uma fada veio me visitar que vai sair o filme novo. Ou já saiu. Não, acho que vai sair agora. Na Netflix. E o meu está autografado. Porque olha que... E olha só a data. 2007. E olha que rolê aleatório. Depois eu encontrei com ela. Foi quando lançou esse daqui. Aí foi na Bienal de Rio de Fora. Também está autografado. Só que esse é eu que peguei mesmo. O autógrafo. Esse outro que eu mostrei. É porque a minha tia lá no Rio. Ah, que gosta de Agatha Christie. Que eu fico na casa dela sempre. Ela trabalhava numa escola também. Ela era professora de matemática. E a biblioteca da escola dela chama Thalita Rebouças. E a... Ah, que eu acho que eu derrubo tudo. E a Thalita Rebouças foi lá. Quando inaugurou e tal. E aí minha tia pegou esse autógrafo pra mim nessa época. Então foi em 2007. E aí tem outros da Thalita. Aí tem os da Paula Pimenta. Eu doei todos os meus... Minha Vida Fora de Série. Tem vídeo aqui no canal de quando eu tirei. E eu acho que no vídeo aparece a pessoa que pegou o... A minha coleção tem que passar um pano aqui. Usei os instrumentos. E isso que eu limpei não tem nem uma semana. Apesar que como esse eu não mexi muito... Ah, achei que ia estar pior. Minha Vida Fora de Série não funcionou muito pra mim. Na época que eu li o primeiro, não gostei muito. Não me apeguei. Todos que eu li de fazer no meu filme eu gostei muito. Inclusive o meu segundo tá autografado. Porque ela foi num evento literário perto da cidade que eu fiz faculdade. E aí uma colega minha de sala foi e levou pra mim pra autografar. Mas eu ainda encontrei com ela na beiral de BH. Então eu tenho esse autografado. Não, minto. Esse daqui... Pegaram pra mim? Foi esse e esse pegaram pra mim. E esse daqui foi o que eu peguei pessoalmente. Eu acho. Ai, nem lembro mais. Isso faz muito tempo, gente. Mas tá aqui. Aí os das princesas. Inclusive a coroa de Viera tá aqui, né? Pronto, resolvido. Mais sentido. Aí tem esse do Igor Pires. Tem esse que é do David Levitin. Esse também, no caso, é junto com a Rachel Cole. Que é o Dash & Lily Book of Dares. E a continuação que eu tenho em português. Esse daqui é muito antigo. Ainda não tinha série, nem nada e tal. E esse eu recebia no passado. Só me engano, eu devia estar de máscara. Porque acabou de me dar uma vontade absurda de espirrar. Eu vou só terminar essa daqui. Vou lá pegar a máscara. Jesus, eu vou espirrar. Espirrar. George, que mudou de nome. Agora, né? Chama Melissa. Porque o livro é sobre uma criança trans. E tava com o nome morto. Ali no título, né? E isso lá na gringa também. Não foi uma escolha do Brasil, não. E aí... Quais os nomes que usa? Autor. Ai, que não tem. E eu não sei, mas... Autor. Ou autora ou autora. E não sei. Resolveu mudar lá na gringa. E aí mudou aqui no Brasil também. Então agora, George tá arriscado nas edições novas. E vem escrito Melissa. Esse é recebido de autor nacional. Geografia de nós dois. A probabilidade estatística do amor à primeira vista. Que já virou filme. E Fat Chance, Charlie Vega. Que já saiu no Brasil como a grande chance de Charlie Vega. Não lembro, mas é ótimo. Uma gracinha esse. Vou lá buscar a máscara. De continuar. Porque meu nariz já tava dando. Se a minha avó estiver meio abafada... É porque eu tô de máscara agora. Aqui a gente tem um copo com uma colher. Porque eu usava essa colher pra pegar melhor as missões. Quando eu tava fazendo as pulseirinhas do show da Taylor. Copinho da Feira Literária de Bependique. É a cidade vizinha aqui. Obviamente essa régua não cabe no espaço. Mas eu deixei mesmo assim. Isso daqui é de um ovo da Páscoa. Antigo toda a vida. Ele modificava... Eu tô tentando fazer uma aspa. Ele modificava a voz. A vela do meu chalé. Foca. Obrigada. Essa caneca. Da Garota do Calendário. Que foi quando lançou a série. E aí como eu tinha recebido a... A versão sem edição final e tals. Eu recebi a coleção inteira duas vezes. Tanto que minha mãe também tem. Porque uma foi pra ela. Meu Deus! O Night... Gente! Agora que eu reparei. Eu tenho esse negócio há mil anos. E agora que eu reparei. Que junta as capinhas dos desenhos. Eu achei que era aleatório. Mas não é. Vocês estão vendo? Que é tipo... Ai... O desenho na noite no céu. Dos prédios. Tá vendo? Que completa. Eu nunca tinha reparado. Peço perdão pela minha lerdeza. Mas enfim. Eu tinha essa caneca. Que é da Garota do Calendário. E esse copinho que eu ganhei na editora Melhoramentos. Que nunca mais me enviou nada, inclusive. Outra que nunca me enviou mais nada. Foi a Altonóvel. Depois que eles me deram um bolo. De uma live que a gente ia fazer. Enfim. Vida que segue, né gente? Sem rancor. Sem rancor. Eu acho. É... Uma educação mortal. Mas essa eu cheguei a fazer live com a autora. Fiz tradução simultânea. Foi bem legal. Os da Lorraine Hath. Que eu quero ler esse ano. Porque eu tenho a coleção completa agora da trilogia. E eu quero ler. The Lane Baeta. Gente, isso aqui foi a minha adolescência. Na verdade, minha pré-adolescência. Porque eu li... Eu era pré-adolescente. Que é poderosa do Sérgio Klein. E eu tenho, tipo, a versão antiga. Porque agora já tem uma versão diferente e tal. Tipo, será que tem a data nisso aqui? Tem a minha letra de quando... Nem focou. A minha letra muito antiga. Cadê a data disso? Será que tem? 2006. Ela é minha letra em 2006. Eu tava no sétimo ano. Sofia Kinsella. Gosto muito. É, assim... Comédia romântica pastelão que eu gosto bastante. O humor dela é uma delícia. Menina de 20 é um dos meus favoritos. Nossa, eu adoro. Mas o seu número também é muito bom. Segredo de Emma Corrigan tem filme com a que faz Annabeth. Dos filmes do Percy Jackson, inclusive. Os livros da Ione Simões. O meu... Esse daqui tá autografado. Que foi do evento, né? Da Flea. Então, 2023. Esse eu recebi de autor nacional. Aí, aqui do lado, tem escandalizados. Que esse daqui é um pseudônimo da Christina ou da Lauren. Só que eu não quis colocar junto. Porque, na verdade... O outro que eu tinha recebido da Christina e Lauren, eu dei pra minha mãe. Tava naquela leva de livros que eu tirei. Que deixam imperfeitos. Acho que eu dei uma traumatizada. E aí, esse ficou pra cá mesmo. Flores feitas de pinhos. Oh, meu Deus. Gostei bastante. Casa das Estrelas. É maravilhoso. Esse daqui, no caminho, encontraremos nossos sonhos. Também é incrível. Uma vibe de Shakespeare. Em escola pública brasileira. É muito legal. Blackout, que brilha no escuro. E, como eu falei, Garota do Calendário. Que formam... Não acredito que eu nunca tinha reparado isso. Mas, enfim. Tá tudo bem. Aqui embaixo. Escondido atrás do Mickey. Que não vai ligar porque tá sem pilha. Porque eu sempre priorizo controle e não estranho. A gente tem... Culpa das Estrelas. Looking for Alaska. Mas todos os outros do John Green eu doei. Ficou esse. Porque Culpa das Estrelas é o que eu mais gosto. Na verdade, o único que eu gosto. Olha, o David Levy tá lá em cima. E esse dele tá aqui embaixo. Nós temos que arrumar isso agora. Eu vou arrumar isso. E o do John Green. O Looking for Alaska tá ali porque ele é inglês. Olha, o da Rachel Conn também tá aqui. E ela tá lá em cima. Porque ela também é do... Dash and Lee. Ah, é porque o Dash and Lee ele tava aqui embaixo e eu subi. Enfim. Tá? Vou arrumar isso. E aí a gente desce outros dois que tão ali. Pra caber esses outros dois que eu tirei dali. Resolvido. Só rapidinho. Ah! Só rapidinho que vocês entenderem. Ficou assim. Né? Que eu trouxe pra cá. E aí a gente volta aqui pra baixo. Enfim, gente. Aqui já não tem muito critério, não. Aqui é porque... Enfim, por algum motivo eu não queria tão lá pra cima. E aí foi onde foi encaixando aqui pra baixo. Tem essa vela que é da Scarlet Witch. Perto da Scarlet Witch. Porque eu ainda sigo algumas lógicas. Ai. Mas é isso. Tem livros que eu não gostei tanto. Que talvez mais pra frente eu tire. Tipo, meu Romeo e tal. Mas é porque como tem marcação, eu tenho que tirar a marcação. Tá escondido aqui atrás da Feiticeira Escarlate. Se fôssemos vilões também não gostei tanto. Só que tem marcação. Então talvez eu tire as marcações desses. Pra poder passar pra frente. Esses da Marina Carvalho eu gostei muito na época. Só que acabou vindo aqui pra baixo. Porque tinha outras prioridades pra cima mesmo. Porque, querendo ou não, hoje já não tem mais como fazer essa organização tão exatamente como eu fazia antes. De só os favoritos pra cima e pra baixo os que eu não gosto. Porque eu tenho tirado muita coisa e é muito livro pra seguir essa lógica. Aqui embaixo são caixas. Tem a caixa do iPad, tem caixa com papéis e documentos. Ah, coisa que não pode jogar fora, né? De coisa de aluguel e tals. Enfim. Nada muito interessante, não. Chegamos aqui na primeira presteleira da segunda estante. Eu queria informar que tava melhor antes porque eu tava sentada. E agora eu precisei levantar. Enfim, aqui que tem que ficar o quebra-nozes. Porque o quebra-nozes tá quinto, né? Lógico. Então depois eu já venho pra cá. Aqui tem esse copo de Beetlejuice que eu assisti aqui no Brasil, no Rio. Fantástico. Eduardo Establish, um gênio da comédia. E esse é de quando eu assisti na Broadway mesmo. Aqui tem os da Karina Risse. Uma das minhas alturas favoritas. Nacional provavelmente é a minha altura favorita. Mas, assim como Colleen Cunver, ela esqueceu que ela é escritora. Enfim, mora em Portugal, tem outras prioridades na vida dela. E visivelmente escreveram é mais uma das prioridades que esse outro lugar. Aqui a gente tem coleção de Perdida. Eu nunca li em Domada. Por motivos de que por mim era pra ter sido no máximo uma trilogia Peggy Hunts. Mas, todos os outros eu li. E eu coloquei dobrado. Dobrado. Virado. Que nem garanto do calendário pra caber um pouquinho mais. Dá pra ver melhor isso no vídeo de organização, porque eu comento isso. My True Love Gave to Me, que é provavelmente o livro mais bonito do minha estante. Mas ele, coitado. Já viu momentos melhores, né? Mas com as 10 horas de existência. Mas ele é espetacular. Ele é de uma época que a pintura trilateral não era muito... Sei lá. Não era tão comum como hoje. Porque hoje é muito mais comum, sabe? Então, ele sempre foi um dos meus livros mais bonitos. Aqui tem a minha grandiosa coleção de Desventuras em Série, que eu queria que fosse completa. Só que eu comecei a comprar nessa edição. Que é uma edição como se fosse de jornal, ó. É uma gracinha. E era a mais barata. Só que eu não encontro o resto nessa edição, entendeu? E aí eu ainda não decidi se eu vou chutar o balde e comprar em outra edição o resto de todos os livros. Mas eu já li os três primeiros. Ponte para Terabit, que é com a capa do filme. Maravilhoso, porque Josh Hutcherson, tudo, né? These witches don't burn. This covenant won't break. É uma duologia maravilhosa de bruxas. Infelizmente, ainda não veio para o Brasil. Meu sonho é que a Alt trouxesse, porque eu acho que é a cara da Alt, da editora. Inclusive, eu já falei isso para eles um zilhão de vezes. Eles já falaram que estavam anotando isso um zilhão de vezes. Esse outro é da mesma autora, só que é de vampiro. Esse daqui é de bruxas. Quebra-nós, o da Rita Lee, o da Cris, tudo sobre nós. Realiza Americana, lendários. Pela lógica que eu... Ih, não sei falar, gente. Pela lógica de que eu gosto e quero que esteja aí. Mas, enfim, essa é a única loja. E é sobre isso. Aqui para baixo... Espera aí, deixa eu terminar de abaixar. Deixa eu fazer as tuas direitas. Aqui para baixo, esse aqui é de um projeto de escrita da escola, que era o Estante Mágica. Enfim, posts. Isso aqui vem numa caixa da Intrínseca, uma vez. Os livros da Brittany Cherry não estão completos. Esse daqui também desbotou para a burra, tadinho. Porque a maioria dela, dos atuais, eu li por e-book. Porque ela coloca todos no Kindle Unlimited. Então, obviamente, eu acabo lendo pelo Kindle Unlimited. Por exemplo, esse da série Bússola, eu li tudo em inglês e pelo Kindle Unlimited. Mas, depois, a editora me mandou esses dois. Eu acho que até que eles me mandaram. Esses são os dois últimos, né? São quatro. Acho que até que eles me mandaram o segundo primeiro. Tenho certeza que eles não mandaram. Só que o segundo, acho que eu deixo presente para a minha tia. Mas, enfim, não quis gastar dinheiro comprando. Porque eu já tinha lido pelo Kindle. E, enfim, não tinha para quê. E os últimos dela, tipo, de Natal e tal. Eu li tudo pelo Kindle também. Tem mais alguns lançamentos dela que eu tenho que ler. Eu só não estou com o psicológico bom ainda. Porque a Britney tem isso, né? A gente sabe que vai sofrer. Esse eu acho que está para sair esse ano. Eu acho que eu vi na lista dos lançamentos da Record. Que é o mixtape. Gostei bastante quando eu li. E é sobre isso. Aí a gente vem. Aqui foi por tamanho. Basicamente, o que que estava aqui mesmo? Ah, lembrei. Então, a gente tem alguns da Intrínseca, porque tem o mesmo tamanho. O da Olivia. Esses são a mesma autora. O humor dessa autora é maravilhoso. Aí Divinos Rivais. Que eu falei que a pintura trilateral, gente, é muito mais comum, né? Os da Lorraine Lane. E aí, gente? Esse daqui é o que mais sofreu. Olha a cor que está esse rosa e era como ele era. Nem está parecendo, pera. Esse rosa era assim. E ele está assim. Ah, eu já entreguei para Deus, entendeu? Já desisti. É sobre isso. E a gente tem o Cid. Quem viu a organização do estante, viu? Dando um banho no Cid. Muita informação. Aqui embaixo, a gente tem o Reese, que eu ganhei da Mila, Mila Biscuitarte. E ele fica querendo ou não, né? Perto da Cotá. Essa Torre Eiffel está aqui desde sempre, desde essa estante, essa estante. E ela está sempre perto de Ana e o Beijo Francês, que eu amo de paixão. Esses dois livros, Lolo Garota Casa ao Lado e Ana e Beijo Francês. E eles ficaram esquecidos no churrasco, que eu amo a eles. Aqui a gente tem a vela de Não Direi Que é Amor. Então, aperto, querendo ou não. Então, é isso. Esses livros tem o da Clara Alves. Aí tem o... A Cotá, né? Eu só tenho os dois mesmo. Não tive vontade de ler os outros. Os do Vitor Martins. E aí, vem por tamanho e por gosto mesmo. E Vozes da Minha Cabeça. E é sobre isso que está tudo bem. Então, a gente tem, né? Do Amor e Gelato. Esse daqui é da mesma autora. E aí, aqui... Tá, aqui eu segui uma pequena lógica. Eu vou explicar pra vocês. Esse daqui tem um quê de feitiçaria. Esse aqui também. E eu achei que a vibe combinava. E combina. Então, eu coloquei do lado do outro. Esse é da mesma autora dessas trilogias. Tá aqui. Mesmas autoras. Fica junto. A trilogia que eu gostei muito, né? Do Jogo de Herança. She Drives Me Crazy. Já saiu aqui no Brasil, inclusive, pela Alt também. Só que eu li em inglês. Que é... Jogada do Amor? Acho que é isso. A capa é diferente. A capa do Brasil é mais focada no basquete. The Prom. Que eu amo de paixão. Esse livro eu amo ainda mais o musical. Esse livro tem um capítulo que eu que escrevi. Sobre ensino de língua inglesa. E aí... Por isso que fica ali. Porque, enfim... Eu que escrevi o capítulo. Achei. Práticas de sucesso na escola particular. A Cultura como Aliado no Ensino de Língua Inglesa em Escolas Particulares. Isabela Cristina Teixeira Lopes do Seu... E eu... E eu tô aqui atrás também, obviamente. Aham! Ó eu aqui. E uma das minhas melhores amigas também tá aqui. Aline, cadê você, chuchu? Porque ela também fez um capítulo. Ah, ela tá aqui. Aline. Uma das minhas melhores amigas. Enfim. Isso aqui foi... Eu já tinha formado na faculdade. Tem uns dois anos. Essa publicação. Só que aí uma das minhas antigas professoras da faculdade entrou em contato perguntando se eu queria participar. E eu já tinha publicado um artigo com essa professora e com essa amiga que eu mostrei. Na época que a gente estudava. Então... É sobre isso. Esse livro é uma gracinha. E é pouco falado também. Desdeio de surpresa. Aí tem Cinderela Is Dead. E The Poison Heart. Mesmo autora. Esse saiu no Brasil. Eu acho que esse tá pra sair. Eu acho que esse também tava no anúncio da galera. Ai, agora eu vou tentar, graças a Deus. Aqui a gente tem a minha caixinha. Que é um porta-retrato que eu transformei numa caixinha de memória. Com todas as pulseiras que sobraram. Das que eu fiz e que eu ganhei. Né? Do show da Taylor. Então tem várias que eu ganhei. Tem algumas que eu fiz. Por exemplo, a minha favorita que eu fiz e ficou aqui. É brusinha. Não é cardigan. É brusinha. Mas enfim, tem muito. Tem muito. É chuchado aqui o negócio inteiro. Essa vela que tá aqui. Ela é exatamente igual a da Natália. Que eu mostrei agora há pouco. Só que ela eu ganhei da Pollen. Que é... Nossa, gente. Eu não tô com vocabulário. Porque eu tô gravando logo depois que eu saí da academia. Eu acho que eu derreti meu cérebro. Que é do fabricante do papel, gente. É o tipo de papel chique que a gente gosta. Que é meio amarelado. Tem a caneca também. Em algum lugar espalhado pela estante. Tá ali pra frente. Os garotos do cemitério. Extraordinário. Virou reveladora. Que basicamente... Foi por tamanho. E voz da minha cabeça. Aqui não tem uma lógica. A única lógica... Minto. Minto. A única lógica que tem... Lógica. Olha só. Mais um rosa que foi pro Beleléu. Ele era assim. Ficou assim. E aí aqui. Esses dois são da mesma autora. Então, estão juntos. Esses três da mesma autora. Esses dois também. Acho que só. E o resto é porque a mesma editora combina a altura. Vozes da minha cabeça. Ai, minha vermelha tá aqui. Esses dois da mesma autora. Mas eu acho que eu comentei isso. Enfim. Gente, isso daqui é o Pingolim. Péssimo nome. Eu sei. Mas... Faz muito tempo. Ele é um cortador de unha. Cês tão vendo? E lixa de unha. Mas a lixa de unha é ruim. Mas o cortador é ótimo. Eu vi o perdão de um cortador de unha quando eu lembro que ele tem aí. E aí eu lembro que esse bicho tá aí e salva vidas. Então, isso daqui fica aqui. Com as pulseiras. E a vela. Aqui embaixo a gente tem uma caneca com mais Tsun Tsuns. Eu tinha comentado agora há pouco, né? Do Tsun Tsun do Leitão. Aí aqui... A gente tem esse livro que eu ganhei antes de ser publicado. Então, ele é nesse estilo. Tá vendo? Com arame. Arame não. Como chama isso aqui? Não é arame. Não vou lembrar agora. Espiral. Ah! Gente, saiu uma... Vocês viram? Não. Eu quero saber se vocês repararam que saiu uma miçanga dali. Gente, a Taylor acabou com a minha vida. Mentira, Taylor. Mais velas. Mais livros. E aqui não tem uma única lógica na vida. Claro. Coleção de livro. Tô mostrando que nem meu nariz. Peço perdão. Coleção de livro, obviamente. E tals. Mas sem muita lógica. Isso daqui liga. Foi de Submarino também. Já falei que saudades do Sub. Mas adivinha? Tá sem pilha. Com algum controle pra cima. Lá embaixo... Tem um Uno. Que é meu Uno normal. Porque eu tenho um outro Uno. Só que eu acho que tá lá no escritório o outro. Que é o Uno Flip. Esse daí é o Uno normal. E aqui embaixo, gente. Se os outros não tem lógica, esse daqui menos ainda. Entendeu? Aí pra baixo foi o que foi sobrando. Tem livro ali. Sei lá. Entendeu? E tá tudo bem. Eu já abracei a falta de lógica. Espero que vocês entendam. Próximo. Eu acho que essa é a minha estante favorita. Junto com a do lado dessa. Elas empatam. Não dá pra escolher entre essas duas. Mas essa é uma das. Ok. Aqui em cima. A gente tem esse livro que é lindo e maravilhoso. Quero ler em breve. Que é o Better Together. Foi uma booktuber que escreveu, inclusive. Ele tem uma vibe... Aquele filme com a Lindsay Lohan. Pequena, sabe? Que as gêmeas trocam de lugar. Essa nuvenzinha acende. Por quê? Porque ela não é a pilha. Ela é bateria. Então eu ainda não precisei tirar a bateria dele. Tudo que é de pilha tá sem. Mas o que é bateria... Funciona. A florzinha também funciona. Isso daqui eu ganhei de presente de aniversário de uma tia minha. Essa coroa eu comprei na Shein. Shein. Como vocês preferirem. Pra gravar uma publicidade. Porque eu fiz a publicidade do Realiza Americana. Pra Roco. E aí eu comprei essa coroa. Pra gravar a publi. Outra Torre Eiffel. E aí eu coloquei aqui. Por quê? Cidade dos Fantasmas. Não. Túnel de Ossos. Cidade dos Fantasmas é em outro. Túnel de Ossos se passa em Paris. Aí eu coloquei perto mesmo. Foco. Aqui os da Ashley and Harry Blake. Querendo ou não. Isso aqui ficou uma grande. De uma prateleira gay. É sobre isso. Esse eu acho que não. Mas aqui tudo é. Então é sobre isso. Ashley and Harry Blake. Nossa, enrolei a língua pra falar isso. Ashley, Harry e Blake. Cassie McQuiston. Esse é o único que eu não gostei muito. Tô muito animada pra ver o novo. Que vai sair esse ano. Que eu acho que é The Pairing. O nome do livro? Não lembro. Aqui a gente tem Vi e Schwab. Antes assinava como Victoria Schwab. Agora eu sou Vi e Schwab. Que é o de Vida Invisível. De Ed Lowry também. Que é um dos meus favoritos da vida. Tá na tatuagem. Nossa, eu consegui mostrar que nem o meu nariz. Tá aqui, ó. Ai, ai. Aqui tem essa rosinha que eu acho bonito. Eu recebi da Alta Novel. Tinha o nome do livro aqui embaixo. Eu tirei. E ele também acende. Mas nessa claridade quase não dá pra ver. Mas enfim. E aqui os de Heartstopper. Os outros da Liz Eusman. Eu tirei. Vindo aqui pra baixo. Nossa, esse daqui. O sol cagou com ele. Aqui embaixo a gente tem um funko falso. E um funko de verdade. Esse é o único funko que eu já comprei. Eu tenho outro funko de verdade. Mas eu ganhei de presente. Que é o do Wally. Eu amo Wally. Não dá pra desmagar ele. Aqui é da fera. Mas é falso. É totem, né. Que é o que mais tem nesse instante. É os totems. Aqui é por gosto mesmo. Tamanho e altores. Então, de olho nela. Que é outro que foi castigado pelo sol. A lateral era esse rosa. E agora tá esse rosa. Tosco. O favorzinho do vizinho. Aí tem os da Emily. Gostei muito de olho em você. Mas eu amei. Gente, esse livro. Eu li esse final de semana. Eu ainda não superei, tá? Presta uma paixão também. Amei muito. A voz do coração também. Arqueiro. Eles sabem que são donos do meu coração. E como a gente conversa muito, né. Eu e o pessoal da editora. Eles sabem. Eles sabem. Eles sabem que são donos da minha estante. Esses da minha soça são maravilhosos. Pior padrinho da noiva e destruidor de casamentos. Ambos as personagens têm descendência brasileira. E é, assim, muito piada interna pra gente. Começando aqui, até aqui. São os da Lisa K. Adams. Que é do Clube do Livro dos Homens. A minha coleção tá em inglês. Essa também desbotou legal. Esse amarelo. Era muito mais vivo do que ele tá. Eu tenho o boné do Missão Romance. Que é o segundo livro. Que eu ganhei da Arqueiro também. Esse daqui foi publicado pela The Gift Box. Que é a jogada decisiva. Que, assim, é bom. Mas se você já leu os outros livros dela. Você vai perceber que a escrita dela melhorou bastante. Sarah Adams. Amos uma das minhas autoras favoritas bregas do momento. Nossa. Tô doida pro lançamento novo dela. Que eu acho que sai em junho. Ou maio. Mas, enfim. Tem outros dela no Kindle. Que eu tô pra ler também. Mas o meu favorito é Amor em Roma. Tanto que eu amo esse livro, gente. Ah. Eu amei demais esse livro. Num jeito, assim, absurdo. Nossa, ele é meu livrinho de conforto no ano passado. Mentira, não é não. Porque eu li pra parte do seu mundo. Mas é um dos. Colo em mim que é sucesso. É que eu li livro bom pra raio. Os da Lena Armas. Esse daqui é um dos que mais sofreu. Porque ele é... Olha isso aqui. Não, pera. Para. Olha que ridículo isso daqui. Ele tem três tons. Olha que palhaçada. Ah, toma banho. Ah, Isabela. Mas é controle. Então por que essa bosta não desbotou? Você tá no mesmo lugar? Me estressei. Aqui os da Lauren Asher. Amou nas entrelinhas. E os outros dois eu li em inglês pelo Kindle. E como é uma das minhas trilogias favoritas de romance brega. E tava na promoção. Eu comprei em inglês mesmo aqui no Brasil. Brasil. Cara, eu não sei falar. Aqui no Brasil saiu até o segundo. Que acho que é Termos e Condições para o Amor. E Final Offer vai sair no final desse ano. Ah, agora eu vou sentar. Tô chegando na de baixo. Aqui a gente tem uma canequinha de assistente do vilão. Que veio junto com o livro. A gente tem outro de sum de sum. Só que agora é do Olaf. E dentro de uma carruagem. Isabela, por que ele tá aí? Não sei. Em algum momento ele já teve perto de livro ligado a Cinderela. Só que aqui tava sem decoração. Ele veio pra cá. Aqui tem o estilete que eu uso pra abrir encomenda. Tem uma caneta tinteiro. Tem o marcador polêmico de quarta asa. Canetinha. Enfim. Aqui o livro da Carol Pinheiro. Uma das minhas blogueiras favoritas. Eu comentei agora há pouco, né? Da Lia, da Mel. Carol também. Nossa. Admiro demais. Os livros da Taylor Jenkins Reid. Até aqui o tá um lindo maravilhoso Paralelo nunca errou. Só que aí eu li Daisy Jones em inglês. Inclusive é uma capa muito leatória. E depois a Paralelo lançou esse conto em capa dura. E aí ficou esse traquinho pequeno aqui. Que é incrível esse conto, inclusive. Se você ainda não leu, é maravilhoso. Depois a gente tem os meus da Tessa Bailey. Deixa eu chegar pra frente. A gente tem os meus da Tessa Bailey. Gosto muito da escrita brega dela também. My Killer Vacation. É o que eu menos gostei dela. Porque eu acho que eu tava esperando muito do Mistério. E ela me entregou muito do Hot. Coitada. Ela não tem culpa. É isso que ela gosta de entregar. E eu sei. É o que eu gosto de ler também. Mas eu fui com outra vibe. Não recebi. Secretamente Sua eu amei. Mas eu acho que o meu favorito dela. Ai, não sei. Eu fico entre acontecendo aquele verão em Secretamente Sua. Esses dois são indiretos. Continuação. Tipo, uma irmã aqui e outra irmã aqui. Como personagem principal. Tem mais um desse que vai sair agora. A verdade é que já é inglês. Já saiu aqui no Brasil. Eu não sei. Que eu quero muito ler também. Que se passa no mesmo universo. Que tem a ver com vinho e tal. Quero muito ler. Esse é da mesma altura do Undead Girl Gang. Que eu adoro. Essa capa é incrível, inclusive. E essa daqui também é surreal. Olha isso. É maravilhosa. Tem vlog dos dois. Essa autora é fantástica. Latina. Nossa. Representatividade. Já rodo. Esse rosa também sofreu bastante. Porque ele era muito mais escuro. Mas enfim. Assistente do vilão. Eu li recentemente. Amei. Incrível. Me surpreendeu demais. Sweet Bitter Magic. Eu li ano passado. Gostei bastante. É uma romantasia sáfica. Muito gostosa. Queria muito que viesse pro Brasil também. Alexis Dari. É uma autora que eu me apeguei muito nos últimos tempos. Eu tinha lido Você Me Ganhou no Olá. Quando lançou aqui no Brasil. Eu gostei. Mas não tinha sido nada espetacular. E aí no final do ano. Eu li Acho que é um adeus. E eu amei demais. E aí depois agora. Foi no comecinho do ano ou no finalzinho do ano? Acho que no comecinho. Ai nem sei. As Maritaca estão querendo participar do vídeo. Mas eu amei também. Nossa. Como que eu amei esse livro. Gostei bastante. Esse é uma das minhas prováveis próximas leituras. Que eu te vejo na final. Aí aqui eu tentei colocar bastante nacional. Na verdade todos aqui são nacionais. Tirando esse daqui. Então eu tenho o da Mariana Alcioli. Tenho o da Edice Gueredo. Da Nana Pavoli. E da Rai. E da Juliana. Daqui. Eu só não li ainda. Esse e esse. Mas quero ler. Esse daqui eu fico ensaiando pra ler. Porque eu acho que ele vai me doer muito na alma. Então eu fico só ensaiando pra ler mesmo. Esse daqui eu gostei demais. Foi um dos primeiros que eu li esse ano. E eu putz. Amei. Quarta asa eu já comentei. É isso. Vamos pro de baixo. Aqui embaixo a gente tem um copo da Moana. Que eu ganhei no cinema. Na época que eu assisti. A gente tem o Michael Oswald. Que é da Universidade de Monstros. E a gente tem um copo da época em que brindes eram legais. Porque esse copo foi um brinde no lançamento do DVD de Harry Potter 6. E aí a gente tem o número da poção aqui e tal. E do outro lado Harry Potter e o Enigma do Príncipe. E esses são alguns dos últimos marcadores que eu recebi. E ficaram aqui mesmo. Aqui... Tem algumas lógicas de separação de autor. Por exemplo, Helen Huang. Kim Holder. E aí aqui foi por tamanho. Apesar que é autor, né? Mesmo autor. Mesmo autor aqui também. Aqui também. Eu tava achando que essas duas eram a mesma. Porque o sobre-homem é muito parecido. Agora me deu um bug na cabeça. Não que eu tava achando. Mas eu achei agora. Tipo, será que eu coloquei no lugar errado? Mas não. São pessoas diferentes. Eu acho. Mecânica do Amor. Marketing do Amor. Magnolia Parkes. Aqui foi mais por tamanho mesmo. E aqui tem alguns gringos. Esse daqui saiu no Brasil agora. Maravilhoso. Alerta de spoiler. Só que eu já tinha lido a versão gringa dele. Ai, esse é cabelinho. Tô aqui saindo pra ler ele um dia. Juro pra vocês. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Assim como as outras lá de baixo. Não tem uma lógica. Você tem autor igual. Obviamente tá junto. Mas que eu acho que vai voltar pro lugar dele em cima. Tem mais vela. Tem caneca. Esse daqui vem junto com o livro da Rita Lee. Essa caneca que tá aqui no canto. Mas é isso. Não tem lógica, assim, de específica pra eu contar pra vocês não. E é sobre isso. Lá embaixo é a mesma coisa. Lá embaixo, inclusive, tem after. E sim, eu tenho after com a capa antigona. Porque, enfim, eu li faz muito tempo. Ai, gente, é sobre isso. Não tem muito que tá entregando aqui debaixo pra vocês, não. Aquela caneca de Harry Potter eu quase não uso, quase não usava, né, na cozinha. Porque ela não pode ir no microondas. E aí eu acabei colocando pra cá pra ficar de enfeite. Chegamos na metade. Faltam três estantes. Bora. Chegamos na quarta estante. Aqui em cima, na primeira, a gente tem minha coleção de Mágico de Oz. E variados. E alguns outros que encaixaram. Mas, enfim. Esse chapéuzinho veio junto com essa nova edição de Wicked, da Dark Side. Então eu tenho a edição antiga de Wicked e a edição nova da Dark Side. A capa é essa. Que é parecida com a capa original, gringa. E a capa aqui do Brasil, antigamente, era essa. Aqui tem o Prazeres dos Violentos, que é o que veio com isso daqui, ó. Que eu falei pra vocês. Também fiz live com a autora, entrevistei a autora, tradução simultânea e tal. Isso foi bem legal. Meus bonequinhos de Mágico de Oz, tudo de funko falso. Aí tem essa série da Daniel Page, que é Doris tem que morrer, que a Doris deu a louca e tal. Eu queria reler, agora que eu já li mais da metade dos livros de Oz. Porque quando eu li a primeira vez, eu só tinha lido o primeiro do Mágico de Oz. E eu não gostei tanto, porque eu não entendia tanto o mundo do... Teve que gado. Porque eu não entendia tanto o mundo, porque é muita coisa diferente do que a gente tá acostumado quando a gente lê todos os outros do Mágico de Oz. São 14 livros do Mágico de Oz, inclusive. Aqui eu tenho alguns em português, todos em inglês. Aí tem a minha edição espetacular. Peraí que eu tenho que passar pra outro lado. Espetacular. Meu copinho de Wicked. De quando eu vi na Broadway, mas eu assisti aqui no Brasil também. A tampa disso daqui é o que tá lá no da cerveja mategada. Aí tem esse, que é a minha edição do Mina Lima, do Mágico de Oz. Tem vídeo só sobre ele, mas ele é espetacular. E ele saiu de graça. Você lembra uma vez que a Amazon, sem querer, soltou uns cupons? Então. Eu consegui esse livro. Essa edição do Dark Side, também do Mágico de Oz. E aí a gente tem outros dois livros, que é porque encaixou aqui mesmo. Não tem muita explicação, não. Como eu falei, essa é uma das minhas outras favoritas, junto com a outra. Não é que eu não gosto das outras, mas é que essas tem meu coração. Essas duas do meio. Mais de Tsum Tsum, como eu tinha falado pra vocês, tinham vários espelhados, né? Tsum Tsum. Mais Funko Falso. E esse daqui chamava Vinylmation, eu acho. Não é? É, Vinylmation. Que é um Mickey sem gracinha. Mas é bonitinho, comprei na Disney mesmo. Aqui a gente tem minha coleção da Ali Hazelwood. Esse daqui tá sujo em cima, porque ele vem enrolado num papel prata. Que saiu de tinta. Acontece nas melhores famílias. Então, Love Hypothesis eu li em inglês. Depois eu recebi em português, mas aí eu dei de presente o livro. E o resto eu acabei não comprando, porque eu sabia que já ia vir pelo Arqueiro mesmo. Veio esse pin junto com o Amor, teoricamente. Por isso que ele fica aqui em cima. O último que saiu foi A Noiva, né? Que foi o último que eu li, inclusive, da autora. E eu amei muito. Cinco Estrelas, Corações Favoritos. Da Ali Hazelwood. O único que não funcionou pra mim foi The Love Hypothesis. Porque eu não me apeguei aos personagens e tal. E que bom que eu dei outra chance pra autora. Tentando pôr o fitilho pra dentro. Porque ela acabou virando uma das minhas favoritas. The Very Secret Society of Irregular Riches. A Sociedade Supersecreta de Bruxas Rebeldes. Essa minha edição é britânica. A capa americana é igual a do Brasil, mas essa é a versão britânica. Que eu acho uma gracinha, inclusive. E eu gosto ainda mais do fato de que eu paguei só 50 reais na edição nova. Capa dura. Porque eu fui comprar na estante virtual, achando que era de segunda mão. Tava anunciado como de segunda mão, só que chegou novinho aqui em casa. Sendo que no site tava quase 200 reais na Amazon. Happy Place da Emily Henry. Vai, Moloto. Eu também li em inglês um pouquinho antes de sair aqui no Brasil. Nossa. Provavelmente o meu favorito da autora. Esse livro me quebrou do jeito certo. É o Homem de Paixão. A capa do Brasil é igual, só que não é capa dura. Esse daqui é capa dura. Esse outro da Emily Henry é o único que eu não li ainda. Porque ele é mais juvenil. E eu tava com preguiça de livros assim. Com testes nas melhores famílias. Esses dois dela eu li em inglês. Mas as capas no Brasil são iguais. Book Lovers. Eu acho que saiu como loucos por livros. E People We Meet On Vacation. Ai, não vou lembrar agora. Mas já saiu também. Leitura de verão eu li em português mesmo. Essa trilogia aqui. Esses quatro são da mesma autora. Tem mais um dela que lança agora em maio. Ou abril. Que eu tô doida pra ler. Mas. Ela só escreve personagens principais bissexuais. Maravilhosa. Esses dois já saíram no Brasil pela Harlequin. Written in the Stars saiu como... Presságios do Amor. E Hang the Moon. Puts, não lembro. Mas já saiu também. Esse terceiro eu acho que ainda não. Mas deve tá pra sair. Porque se sair os outros, né? Fiança e Fars. É maravilhoso. Relacionamento falso. Incrível. Nossa. Eu me apeguei muito aos personagens. De todos os livros que ela escreveu. E tem aqueles tipo assim... Essa daqui é uma trilogia mesmo. Mas tem coisa daqui que aparece aqui. Maravilhoso. Aí a gente começa, né? Da maravilhosa Abby Jimenez. Quero aumentar a coleção dela? Quero. Tá muito caro? Tá. Friendzone. Que é o primeiro de uma trilogia. Eu quero muito os outros dois. Mas tá muito caro. Aí a gente vem pra parte do seu mundo. Pra sempre seu. Que... Ai, gente. Não tem mais post-it no mundo. Depois que eu li isso daqui. Foram os meus top 2 do ano passado. Esses livros... Não... Eu não tenho nem palavras. Não era pra ser uma história de amor. Lembra que eu mostrei a pulseirinha do Mrs. Nash's Ashes? É desse livro. Que esse é o título em inglês. Também tava no meu top 10 do ano passado. Era uma vez no século XXI. Maravilhoso. Tu me indico demais. E não me esqueça ali recentemente. Hino. Aqui embaixo... A gente tem os da... Que não escreve mais. Tal qual Karina Riz. Conhecida como Colleen Hoover. A gente tem o meu copo da The Eras. Com alguns marcadores. Só que esse copo eu não comprei no show. Eu fui ao show. Dia 17 no Rio. Só que eu comprei o copo um mês antes. Porque eu fui comprar uma camiseta pra uma amiga minha de Evermore. Que é o álbum favorito dela. Porque ela faz aniversário em outubro. A gente foi no show em novembro, né? E aí eu fui comprar a camiseta pra ela de presente. E no site, se você comprava uma camiseta, o copo saía por 12 reais. Falei, é nunca que eu vou conseguir comprar um copo por 12 reais lá no show. Então eu já comprei esse daqui da Bipop. Tá vendo? Que foi onde eu comprei a camiseta da minha amiga. E aí eu comprei o copo. Pra ficar de lembrança. Porque eu fui ao show. Mas aí eu não comprei o copo. Ah! Mas que cai. Eu arrumei a Bela, vocês viram? Só que eu cortei a alcinha porque não tava dando jeito. Ficou bom, né? Nem parece que ela tem uns 10 anos e que ela tá troncha. Aqui, como eu falei, tem a da Colin Hoover. Tem essa bolinha de neve. Que na verdade é das estrelinhas. Que é da última vez que eu fui à Disney. Que foi em 2014, quando eu fiz curso de monitoria lá. E é isso. Não tem o que falar. Tava em promoção. Ai, ai. Aqui a gente tem a coleção da Colin. Eu tirei alguns livros. Mas os que eu tirei eu já tinha. Então não ficou faltando nada. E tem os livros dela que eu li só no Kindle. Porque só existem no Kindle. Tipo os contos e tal. Verde, eu tenho as duas edições. A edição em português. E a edição em inglês com capítulo extra. Leila saiu aqui no Brasil com outra capa. Mas já saiu aqui. Faz tempo, inclusive. Reminders of Him. Aqui saiu como uma segunda chance. Com uma capa diferente. Eu cheguei a ter ele em português. Que eu recebi desde todo. Mas eu deixo presente. Porque enfim. Eu tinha lido a versão em inglês. Tenho a versão em inglês. Não tinha pra que ter dois aqui. Hair Bones. Essas capas eu prefiro mil vezes as originais. Que é essa capa daqui. Aqui saiu como até o verão terminar. Maybe Someday. Eu tenho a capa britânica. Inclusive muita gente pergunta. Do que que são as bolinhas. Tá vendo? A bolinha de sabão que tem aqui. É por causa dessa capa. Tá vendo? É isso. E aí tem a trilogia completa, né? Maybe Someday. Maybe Not. Maybe Now. Eu acho que no Brasil não tem o Maybe Not. Aí tarde demais que eu recebi a outra edição. A edição reservada. Revisada. Tá ali no escritório. Mas eu tirei pro Eduard. Porque não pretendo reler. E eu já tenho essa edição. E essa como é a edição que eu li. Tá marcada. Um caso perdido. Que coitado. Tá todo lanchado. Mas lanchado é bom, né? Tá cagado. Eu li esse livro. Slammed. Eu sei que foi em 2012. Não. 2014. Já fez 10 anos. Slammed. Point of Retreat. Essa garota eu li em 2014. Esse eu também acho que eu li em 2014. Ou foi em 2015. Foi quando lançou. Olha só como é que ele já tá coitado. 2014. Então eu li em 2014 também. Sem esperança também. Find Cinderella. Eu li em inglês. Porque ainda não tinha em português na época. E Finding Perfect. Eu também li em inglês. Porque na época eu não tinha. Nem previsão de vir pro Brasil. E aí o que aconteceu? A editora tinha lançado o primeiro. Em busca de Cinderella. Mesma capa. Mesma vibe desse daqui. E aí o que acontece? Isso aqui virou uma grande série. Um caso perdido. Sem esperança. Finding Cinderella. Todas as suas perfeições. E Finding Perfect. Por quê? O casal daqui. Tem uma ligação com o casal daqui. Só que pra entender o casal daqui. Você precisa ter lido esses dois livros. Então virou um grande esquema de pirâmide. O que a editora fez depois? Já tinha lançado esse. Já tinha lançado esse. Eles relançaram esse. Junto com esse. Então agora você não encontra mais esse em português. Você encontra um combo desses dois. Que é. Em busca de Cinderella. Em busca da perfeição. Se não me engano. As Mil Partes do Coração. É assim que acaba. É assim que começa. E o Procurando Nemo fica aqui. Eu não tenho a Dory. Mas eu tenho o Procurando Nemo. E fica em cima ali. Confesse. Novembro Nove. Que é o que eu menos gosto dela. Se não fosse você. Land e Point of Retreat. Eu li em inglês. Inclusive foi o primeiro livro da Colin Hoover. Que eu li lá em janeiro. Ou fevereiro de 2014. Depois Nunca Jamais. E o Lado Feio do Amor. A Bela ficou torta. Eu arrumei. Arrumei. Mas é que preço. Ficou torta. É sobre isso. Ai, eu vou sentar de novo. Aqui embaixo tem a caneca. Daquela empresa que eu falei pra vocês. Né? Do Polo e Natural. Tem alguns negócios que eu tenho que desmanchar. Que já ali fiz o leitor e tal. Tem o Recruta. Ele cospe água. Só que tá sem água. Mas ele cospe água se você aperta aqui. Ele tá empoeirado, coitado. Isso aqui já viu de as melhores. Aqui a gente tem basicamente Bianca Briones. E os livros da Charme e Aline Santana. Então a gente tem Aline Santana. Curiosidade. Eu estou na dedicatória. Dedicatória não. Nos agradecimentos desses dois aqui. E não. E de outro que eu não tenho. Nesses dois. E no do Luz, Câmara e Amor. Só que eu não tenho físico. Que eu fui leitura beta desse outro. Aí aqui tem Mia Sheridan também. Que ficou aqui porque o tamanho da Charme é muito específico. A altura dos livros da Charme. São muito específicos. Aí aqui tem Bianca Briones. Como eu falei pra vocês. Então começando daqui. Bianca Briones. Mia Sheridan combinando com aqui. E também tem alguns outros ali pra trás. Aqui embaixo. Aqui embaixo a gente tem um fantasma da ópera. Que eu recebi do Clube Box. A gente tem uma corujinha. Que eu tenho há mil anos. Uma pulseirinha também. Antiga pra burro. É... E aí a gente vai entrar naquele fato de que. Esses livros não estão aqui pra baixo. Porque eu não gosto deles. Tem livros aqui embaixo que eu amei. Só que já não cabe mais muita coisa pra cima nessa estante. Porque tem muita coisa que eu amei. Então acabaram vindo aqui pra baixo. Grande Círculo eu gostei muito. Mas... Enfim. Não foi nada espetacular. Quando eu li Entre Agora e o Nunca. E Entre Agora e o Sempre. Eu gostei muito. Só que... Eu acho que entra naquela leva de... Dos livros dos anos de 2010. Ai, ai. Tipo, Belo Desastre, sabe? Tem coisa que é melhor a gente não ler. Babia 7. Enfim. Aqui tem por vários motivos. Tem Mentirosos. Ah, tem vários. E é sobre isso. Lá embaixo é a mesma coisa. Lá embaixo acaba que tem alguns que eu já vou tirar pra doar. É que são muito específicos. A doação. Tipo, o do Príncipe Cativo. Olha, tá arrumado ao contrário. Ao invés de 1, 2, 3, tá 3, 2, 1. Mas é porque devia estar empilhado na mesa e eu só coloquei aí. Mas tem problema, não. Mas é porque esse é um livro que é pra maiores. Então, eu tenho que saber bem pra quem que eu vou fazer essa doação. Então, por enquanto, ele tá aí nesse instante. Mas tem outros livros, enfim. Que também vão sair. Ou que não sei o que fazer muito bem. Que tão aí pra baixo mesmo. Tem dicionário também. E... Aquele Practice English Usage. Se não me engano, eu usei pra escrever meu TCC. Se não me engano, não. Tenho certeza. Eu usei pra fazer meu TCC. Então, ele tá só ali embaixo, abandonado mesmo. Chegamos na penúltima, galera. Falta pouco. Aqui é a parte de Crepúsculo. Mas tem algumas outras coisas. Esse Michael Zowski, quem tá aqui desde que tudo era mato. Sabe que ele foi um dos primeiros enfeites da minha estante. Ele é um copo de aniversário. Eu comprei num negócio de decoração pra festa e tals. E, enfim, é da época do Universidade Monstros também. Tem marcador aqui, que é mais velho que muita gente do que me acompanha. Que é do lançamento de Lua Nova. Tem calendário de 2009 aqui atrás. Enfim, da época que tinha o lançamento na finada Saraiva. Ali tem 50 tons, que faz sentido, né? Tá perto de Crepúsculo. Tem Romeo e Julieta também. E o resto é tudo Crepúsculo mesmo. Ou da Stephanie Meyer. Essa pulseira eu comprei na época do lançamento de Eclipse. Por isso que ela fica aqui. No meu intercâmbio. Então tem um significado muito especial pra mim. Porque foi no meu intercâmbio. Tanto que eu assisti Eclipse lá na Inglaterra mesmo. Ali em cima tem minha caderneta de vacinação. Que é pra eu não perder. Então ela tá sempre ali. Ai, ai. Tem essa vela de Fox. Que é muito gostoso o cheiro dela. Eu não sei. De floresta. Aqui tá como floresta e chuva. Mas é realmente um cheiro de... Ai, gostoso. Esse colar eu também comprei no meu intercâmbio. Era da mesma linha. Da Claire's. Quem já... Enfim. Viu o vídeo de blogueira gringa. Ou já foi pra fora do país. Deve lembrar da Claire's. Que é uma loja de biju, gente. Esse pateta é tipo aquele Mickey que eu mostrei pra vocês. Da Vinylmation. E eu ganhei ele quando eu fiz o curso lá na Disney. O Batman tá aqui por motivos óbvios, né gente? É o Edward e é o Batman. Ai, ai. Eu tenho a coleção em português. De Crepúsculo. E em inglês. Life and Death eu tenho só em português. E Midnight Sun só em português também. Eu tô aqui editando. E aí eu falei, não. Agora eu passei dos limites. Já teve vários erros aqui. Eu falei procurando Nemo. Ao invés de só falar Nemo. Eu tirei a Torre Eiffel do Anibet Francês. Só fui recolocar outro dia. Mas apontar pra dois livros em inglês. E falar que eles estão em português. Pra mim foi o meu limite. Mas... Eu tava cansada. Sabe? Mas Twilight, New Moon, Eclipse e Breaking Dawn. Eu tenho em português e inglês. Aqui embaixo tem meu Kindle. Isso aqui eu ganhei do Lago da Cisne. E o Kindle fica aqui dentro. Mal protegidinho. Então como eu não tô usando ele. Eu tô deixando ele aqui. Tem essa coruja que eu queria de cristalzinha. E é de uma loja de cristal de poços de caldas. A gente vê eles fazendo. Ai eu ganhei da minha mãe quando a gente foi lá. Porque os meus tios já moraram em poços de caldas. Aqui a gente tem os da Holly Jackson. Então estão juntos aqui. Os da Lynn Painter. Os da Becky Albertalli. Os da Dahlia Adler. Os de Maria de Freitas. Rachel Hawkins. Até aqui no final. Por quê? Aqui ela assinou como Rachel Hawkins mesmo. E aqui ela usou um pseudônimo de Erin Sterling. No Brasil eu comentei. Eu acho essa capa tão melhor. Eu amo tanto essa capa. No Brasil veio como uma audição do ex. Uma maldição é ótima, né? Pro Brasil veio como uma audição do ex. Só que enfim. Eu li em inglês e tal. Como o The X-Hacks. Never mix vodka with witchcraft. Adoro. Nunca misture vodka com bruxaria. Só que no Brasil eles colocaram a Rachel Hawkins mesmo. Eles não usaram o pseudônimo dela. E eu acredito que pra vender mais, né? E aí The Kiss Curse. Que é a continuação. Também em inglês. Também gostei bastante. Esse eu não sei se vem pro Brasil. Larissa Cianni, Ashley Poston. Esses três são da Ashley Poston. Esse é maravilhoso. Esse eu comprei em promoção. Eu quero ler. Mas eu comprei porque tava tipo 20 reais e a capa dura. E é uma autora que eu gosto bastante. Continuando. Essa parte tá pobrinha de frente, né? Preciso mudar isso depois. Continuando aqui embaixo. Isso aqui tava mais pra cima. Agora veio aqui pra baixo. Tem outra Torre Eiffel. E aí eu chuchei ali perto de Parames de Osma. Pirames de Vermelha Isabela sobre o Egito. Tô nem aí. Eu coloquei ali porque eu achei que era estera que funcionava. Então a gente tem o Rick Riordan. Tem o Modus Operandi, na verdade. Depois o Rick Riordan. Depois minha coleção de seleção. E minha coleção de Jogos Vorazes. Que eu também tenho... Seleção eu tenho só o primeiro em inglês. E Jogos Vorazes eu tenho todos. Menos a Cantiga de Pássaros e Serpentes. Isso é em português mesmo que... Dinheiro não tá dando mais em árvores, gente. Na época que eu comprei esses Jogos Vorazes em inglês. Não era nem 30 conto o livro gringo. E aí tem a minha Katniss de Funko Falso. E um PIN do Mockingjay. Foca no PIN. Eu vou aproveitar que a gente chegou aqui na parte de Abbie Blinds. Pra contar pra vocês. Que eu tô quase lendo Abbie Blinds essa semana. Mesmo sabendo que é duvidoso. Que Abbie Blinds é minha autora de prazer que eu pulo, né? Mas é que vocês viram aquela música que tá viralizando que chama Austin? Did you both stop working? Eu tô numa vontade de ler cowboy. E a Abbie Blinds faz isso, entendeu? E eu tô numa vontade de ler um cowboy por causa dessa música. Talvez eu leia pelo Kindle. Veremos. A gente se vê na parada. O marcador. Remédios, né, gente? Tem uns remédios espalhados pela estante. Mas eu acho que eu tirei os outros e guardei. Ah, não. Eu guardei tudo aqui, ó. To let it know. Como chama isso aqui? Dramin. Pra quando eu viajo, pego estrado. Pego estrado, não. Pego serra. Um door flexinho pra quando a idate... A idate. Quando a idade bate. Essa caneca eu ganhei quando eu fiz uma palestra numa escola. E é a mesma palestra que eu levei, tipo, mais de 100 livros pra doar pros alunos. Era uma escola estadual. Aqui tem os Debbie Blinds. Essa série eu gostei bastante dela. É bem... Ai, não tem quem me preocupar com nada. Veio pela Charme. Essa daqui, os outros estavam pela Arqueiro, né? Que é a existência. Toda a série Rosemary Beach. Até aqui em Pegando Fogo. Li tudo. Meu Prazer Culposo. Li mesmo. Se perguntar firmo. Depois eu comecei a ler esse. Não funcionou muito pra mim. Que é a série... Esqueci o nome. Qual é o nome dessa série? Tá sem nome? Ah, não. Tá ali, ó. Sea Breeze. Mas não funcionou muito pra mim, não. Esse é um dos meus favoritos da autora. Nos meus sonhos chamei. E eu acho que esse é um que ainda funciona. Por mais que é a Big Glass, coitada. Fere uns 20 direitos humanos. Tamara Weber. Uma das minhas autoras favoritas ali de 2000 e... Dos anos 2010, né? Tipo, 2012, 2013, 2014, por aí vai. Amy Harmon. Também gostava bastante, né? Porque simplesmente Blue é maravilhoso. Quando Te Vejo e O Que Poderia Ter Sido. Que é da Holly Miller. Nossa, Quando Te Vejo me quebrou muito. A personagem principal desse... Ela vê como é que as pessoas vão morrer. Ai, nossa. Só de lembrar, a gente dá vontade de chorar. Esse aqui embaixo... Esse aqui embaixo a gente entra no mesmo esquema. Sim, tem um creminho Nive aqui. Tem um boneco voodoo. Ah, vocês superam. Mas esse daqui entra no mesmo caso das outras que eu comentei. Não é que seja livro ruim que eu quero chuchar aqui embaixo. Porque já não tem espaço mais pra cima. Sim, tem livros aqui que não funcionaram tanto pra mim. Mas tem livros que eu gostei muito. Tipo, Ana vestida... Ah, coisa que eu quero dar unha. Tipo, Ana vestida de sangue. Mas enfim, não tem onde pôr. Entendeu? Então é sobre isso. The Perks of Being a Wallflower também tá ali. Essa aqui é a famosa que tem pra gente pra hoje. Lá embaixo realmente tem alguns... Que aí já é porque eu não gostei mesmo. Tipo, ali no canto. Bem no cantinho. Vocês estão vendo? Tem perfeitos. Não dá pra ver direito. Fica ali escondido mesmo. Mas tem alguns que estão aqui embaixo. Porque é o que vem pra hoje. O As Good As Dead tá aqui. Porque eu ganhei depois da edição em português. Coloquei pra cima. E aí eu não queria colocar ele em cima junto. E ficou aí pra baixo mesmo. E, gente... Agora finalmente vamos pra última estante, hein, galera. Pausa rápida antes de ir pra última estante. Porque já faz mais de uma hora que eu tô aqui gravando isso. Então se você ainda não dá um like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu. Você vai parar o vídeo rapidinho. Se for TV, essas coisas que às vezes dá uns belosinhos. E vai curtir. E vai se inscrever. Obrigada. Já foi isso? Foi isso. Vai? Já curtiu? Deu trabalho. Já se inscreveu? Já compartilhou? Já mandou pras pessoas que você ama? Bora? Obrigada. Nessa primeira estante, né, de quem entra aqui em casa... Ah! Chutei entre o pé. Aqui em cima a gente tem minha coleção em inglês de Harry Potter. Então minha versão mena Lima. Tem o Ford Ugly, que na verdade não é ele. Mas é um carro azul voador ali em cima. Tem algumas coisas, né, de chocolate, bala. Tem o vira-tempo. Tem o meu Funko. Esse daqui eu ganhei de presente. Que é o outro que eu falei pra vocês que é de verdade. Esses daqui são da Cacau Show. Nossa, essa parte do estante tá imunda. Porque eu não mexi nessa parte. Quando eu arrumei o estante semana passada. Porque eu não mexi. Nossa, essa aqui tá... Essa tá triste. Mas depois eu dou uma limpada com o separador aí. E o resto é do J.K. Rowling que tem ali pra cima mesmo. Mas vamos só passar pro próximo, né, galera? Aqui a gente tem a minha coleção de Harry Potter em português. E eu acho sempre muito engraçado quando me perguntam qual box de Harry Potter eu tenho. Porque eu sou da época que os livros estavam sendo lançados, gente. Então não tinha box. Você tinha que comprar e ir comprando enquanto eu ia sendo lançado. Entendeu? Muito obrigada. Isso daqui é negócio que eu tenho que fazer de declarar em português de renda. E assim como a cadeneta de vacinação que tá ali no Crepúsculo. Fica onde eu não vou perder. Tem um chapeuzinho de bruxa. Tem outro vira-tempo. Tem um pomo de ouro. Aí a gente vem pra Emily Bronte aleatório aqui. Mas é por causa do mesmo tamanho, na verdade. Aí a gente vai pros da Agatha Christie. Tudo aqui é Agatha Christie. E eu achei que combinava as Maritaca que querem participar. Isso daqui eu ganhei demais. Colega minha de trabalho. Fantástico. Tem um dob segurando as varinhas. Essa varinha é a minha comadre que fez. Tava num bolo de aniversário meu. Essa daqui eu ganhei. Por quê? Escuta a história. É boa. Uma amiga da minha irmã. A irmã dela. A irmã da amiga... Não, pera aí. Vamos com calma. A irmã da amiga da minha irmã. Ganhou essa varinha que era original. É original do Harry. Veio lá de sei lá onde. Do namorado. E aí quando eles terminaram o relacionamento. Ela me deu de presente. Continuando. Esse daqui eu ganhei... Eu ganhei. Quem era? Eu comprei no parque mesmo. A varinha me escolheu. Esse dob foi a minha comadre que fez. Também tava em cima do meu bolo. Ah! Buzinaram lá fora. E aqui no canto a gente tem os de Lady Killer. Tanto Lady Killers quanto a Graphic Novel. E da mesma autora de Lady Killer. Só que de outra editora. Tem o Mulheres Confiantes também. Aqui embaixo a gente tem um copinho do Mata do Maroto. Que eu acho lindo. Aqui tem um copinho que eu ganhei da minha mãe. Que tinha um bombom dentro. Que a gente cacau show. Aqui a gente tem essa série da Kylie Scott. Que na época eu gostei bastante. Mas eu também acho hoje em dia que fere alguns direitos humanos. Que é Lick, Play, Deep e Lead. Tô tentando lembrar o nome da série. Stage Dive. Os da L. Kennedy. Né? Vão até aqui. A gente tem todos de... Nossa, gente. Eu tô... Amores Improváveis. Mas como que chama em inglês mesmo? Não lembro. Tá em inglês aqui? Não tá e não lembro. Fugiu o nome. Ah, mas vocês superam. O Outra Barrier You. Isso eu lembro. Eu só li os dois primeiros. Eu não tinha gostado do primeiro. E aí tem uma curiosidade. Eu li o primeiro pelo Kindle. Não tinha gostado dele. Só que ele é um dos favoritos de uma amiga minha. Aí ela me deu. De aniversário. E aí tem escrito. Sei que você não gostou dele. Te amo. Aí o te amo não é pra mim, tá? Te amo Fitz. Por ela e por mim. Mas você vai ter na estante sim. Te amo. Entendeu? Então é por isso que eu tenho. É com a da Bruna. E aí outro dela. Aí da Babi Assete. Oh! O da Babi Assete tá lá embaixo. Deixa eu arrumar isso. Pera aí. Arrumei. Só que o que eu trouxe é pequeno. Porque eu tirei de lá. Ai, o que eu vou fazer, senhor? Pera aí. Mas continua aí na linha. Sua ligação é muito importante. Eu coloquei o Agente Se Vê na Parada. Lá perto dos da Alexis Daria. E peguei esse pra colocar aqui. Pronto. E aí, enfim. Tem Paolo Alexandra. Agora tem o da Mari que eu trouxe pra cá. Essa autora é a mesma dessa. Gostei muito desse livro. Esse livro é incrível. Enfim. Ali tem os da Jane Austen. E tem Austenland. Austenlander, né? Que, enfim. É baseado. Inspirado. Adaptado. E é sobre isso. Tão quase acabando, gente. Desiste de mim, não. Já chegaram tão longe. Tá tudo bem. É que eu fui sentar e preancei a minha mão entre o sofá e a cadeira. Aqui tem todo o meu lado dos anos de 2010. Isso aqui é da peça do Harry Potter e da Broadway, mas tem uma caneca do Travis. E atrás tem os livros do James McGuire. Sea of Tranquility é maravilhoso. A autora nunca mais publicou nada. Sumiu do mapa. Enfim. Veio pro Brasil com uma... Nossa! Veio pro Brasil com uma tranquilidade. Como aqui eu não mexi também, ó. Dá pra ver porque a Renit já ataca, né, Isabela? Os da Mariana Zapata, de Lukov com Amor, Espere por Mim, Mulher de Jiminy Peggy e Eu. Eu tô curiosa pra ler isso, mas eu tô enrolando. Por quê? Porque essa autora, ela não é nem slow burn. Ela é the slowest burn ever. Então eu tenho uma preguiça absurda. Tem essa série da Kat McGarry, que eu li assim que eu ganhei o Kindle. Então, bastante tempo pra mim, uns 10 anos. Isso aqui eu ganhei da Stage, né, porque eu trabalhava com eles e com o Submarino. O Príncipe Cruel. Essa trilogia é uma gracinha de Glimmer. Glimmer Glass. Estilhaça-me, eu tenho a versão antiga. Olha só. Ha! Raridade, meu bem. E aqui a gente não tem a tela no final. Lá no final são caixas. Mas a gente ainda tem aqui. Outro que fica escondido, outro que fica escondido. Ai, ai. E eles estão nesse canto porque não aparecem nem nas gravações. Porque como eu sempre gravo de lá pra cá, eles não aparecem. Então, eles estão bem escondidos mesmo. Ai, ai. A Semeir. A gente tem uma relação de amor e ódio. Porque a escrita dela realmente não funciona muito pra mim. Mas o ódio é pesado. A gente tem uma relação de... Ah, eu gosto muito dela. Ela sempre me tratou muito bem. Mas os livros dela não funcionam pra mim. Pronto. Eu não tenho nome pra essa relação. Lório Limpos é maravilhoso. Quero muito ler as continuações. E foi assim que tudo mudou. Maravilhoso da Thaís também. Aqui, tirando esses dois daqui. Não tá aqui porque é ruim. Tá aqui porque é onde tinha papo. Entendeu? Basicamente é isso. Tem tipo lançamento aqui também. Foi chegando e eu fui encaixando pra esse lado de cá mesmo. E acabou! Não, mentira. Não acabou não. Ali... Peraí. Ali tem os meus do Dr. Seuss. Que eles são muito grandes pra caber. Então eles ficam lindos até ver. Tem uns especiais de Harry Potter. E tem minhas playbill também de teatro e tal. E aqui em cima tem meus DVDs de Harry Potter e de Crepúsculo. Agora acabou! E é isso! Eu espero que vocês tenham gostado dessa loucura de acompanhar tudo. De alguns babás, de algumas fofocas. Enquanto a gente conversava e eu mostrava a estante. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Se inscrever caso não seja inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Comenta qual que é a sua parte favorita da estante. Ou melhor, qual das estantes você iria roubar? Um, dois, três, quatro, cinco ou seis? Não vai roubar nada não, hein? Tchau! Se você ficou até o final, depois do final. Você e só você vai saber que eu achei esse bottom. Que tava guardado. Que ele é de amor nas entrelinhas. Porque a personagem principal usa esse bottom no livro. Seja feliz... Então se você chegou até aqui, comenta. Seja feliz... E tenta achar o emoji de abelhinha. Ouça o emoji de abelhinha. Abelhinha. Tchau!